Agora! Você não é aquele amor Quem quer chorar Quem sabe o que está acontecendo? Assim eu tenho Até o momento Nem sei eu não dar Tudo para voltar Porém você não atendei Agora! Todo nosso amor Pra seu tempo Já tem o momento Não dá Nada! Agora! Tudo para voltar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BELEZA!